Música Mais uma vez alcançou o completo sucesso as comemorações da Semana Nacional do Meio Ambiente em Carajás. Música O evento realizado no período de 1º a 7 de junho foi organizado pela área de meio ambiente da Companhia Vale do Rio Doce e contou com o integral apoio do Colégio Pitágoras, mas precisamente de seus diretores, professores e alunos. Música A abertura da Semana Nacional do Meio Ambiente aconteceu aqui no Rau do Cine Teatro. Pela parte da tarde, houve seminário sobre educação ambiental e à noite, exposição de trabalhos escolares e exibição de filme relacionado com a defesa do meio ambiente. 150 pessoas foram convidadas para abertura, entre elas, gerentes da SUMIC e de outras superintendências, bem como personalidades ligadas à proteção da natureza. Tendo como meta principal a conscientização do homem para a defesa do verde e a manutenção da vida dos animais, o acontecimento foi fundamentado o tempo todo no extenso e bem elaborado programa, resultado de dias e noites de estudos e análises dos principais organizadores da festa. Música Durante sete dias, as pessoas envolvidas na realização da Semana Nacional do Meio Ambiente desdobraram-se no cumprimento das várias atividades contidas no programa do evento. Atividades que envolveram seminários, concurso de frases, exposição de trabalhos escolares e painéis ecológicos, apresentação de peça teatral e ainda um espetacular torneio de futebol de salão envolvendo as categorias mirim, infantil e adulto, denominado Torneio da Ecologia. Música Realizados no início do evento, os seminários de legislação e educação ambiental foram proferidos por naturalistas, professores, técnicos da área de meio ambiente da SUMIC e contou com a importante presença do doutor Eduardo Porto. Em termos de Vale do Rio Doce, o que representa este encontro? Para Vale do Rio Doce, isso representa um marco de uma filosofia toda da nossa diretoria e do nosso presidente em uma conscientização maior da proteção ambiental, da causa ambiental. A companhia hoje está bastante madura no seu espírito ecológico, no seu espírito de conservar e desenvolver. O lema hoje para nós é produzir sem abalar, sem afetar o meio ambiente. Música As mensagens alusivas à proteção e defesa da natureza, destacadas nas exposições de trabalhos escolares e de painéis ecológicos, chamaram a atenção do público por sua criatividade. Música O que significa este evento para a proteção do meio ambiente? Olha, este evento tem tido a importância de tanto apresentar o trabalho que a gente tem desenvolvido no Colégio Pitágoras em termos de educação ambiental, como também troca de experiências dos profissionais daqui com profissionais que vieram do Rio de Janeiro e de outras cidades. Então tem sido, assim, muito enriquecedora essa troca de experiências e eu acho que todos têm o objetivo de, assim, estimulando a conservação do meio ambiente, melhorar a própria qualidade de vida da gente. Esse evento é o resultado do trabalho de alguns anos que a gente tem feito junto com os alunos da escola. Então eu acho que esses trabalhos que estão aqui, por si só eles respondem como esses alunos estão vendo o meio ambiente e qual a preocupação deles, tá, junto com o ecossistema da região. O concurso de frases também não deixou a desejar. Nele, a exemplo do que ocorreu nas exposições de trabalhos escolares e painéis ecológicos, a criatividade andou solta. A direção da festa premiou os vencedores. A peça teatral, abordando temas essencialmente infantis, mas exigindo muito dos atores, abriu a mente da criançada para a importância que todos devem dar para a defesa da vida do nosso verde. Qual a importância da realização da Semana do Meio Ambiente em Carajás? Bem, a Semana do Meio Ambiente, ela vem traduzir todo um trabalho que vem sendo realizado com a comunidade. A comunidade, ela pode ser dividida em funcionários da CVRD, funcionários de empresas apoiadoras, gerenciadoras e crianças, estudantes que participam da comunidade de Carajás. E para cada segmento dessa sociedade é realizado um trabalho, e esse trabalho é fruto já da conscientização dessa comunidade em relação aos efeitos do meio ambiente. Por exemplo, a escola realiza já há alguns anos uma cadeira de educação ambiental. E dentro da exposição que está sendo realizada no Cine Teatro, você tem a oportunidade de ver o amadurecimento do trabalho de ano a ano, ou seja, as crianças vêm executando um trabalho de maior profundidade, a análise, o senso crítico das crianças para o meio ambiente está se lapidando, está sendo mais profundo. E você trabalhando com a pirâmide da sociedade, ou seja, as crianças, você consegue movimentar adolescentes, adultos. E a semana do meio ambiente representa uma data onde a gente para para fazer uma reflexão, discutir o trabalho e caminhar para mais um ano para tentar modificar a situação atual e solidificar já essa nova geração que está nascendo em Carajás. A garra e determinação que reinou durante o evento serviu como incentivo às equipes esportivas que participaram do torneio da ecologia, que ao final tiveram sua recompensa. Foram premiadas com troféus e medalhas. Em termos de Vale do Rio Doce, o que representa este encontro? Bom, nós recebemos nessa oportunidade uma série de elementos e autoridades ligadas à legislação de meio ambiente do país. E como nós tivemos essa mudança na Constituição, com novas leis, e também associado a esse movimento internacional e nacional sobre o meio ambiente, é importante que nós, aqui da companhia, fiquemos bem à par da nova legislação, para que a gente não vá de encontro a qualquer nova lei que, porventura, a gente não conheça. Então, foi bastante saudável e frutífero para todo o nosso pessoal ligado ao meio ambiente e ao nosso pessoal da área mineral, para que a gente realmente siga as leis feitas na nova Constituição. Mas é importante também para que o pessoal que aqui chegou conhecesse o nosso trabalho de meio ambiente realizado em Carajás, nas áreas de mineração e também desde o trabalho realizado nas próprias escolas, com os meninos e com a comunidade de Carajás, com a preservação dessa grande área que temos em Carajás, o trabalho que estamos desenvolvendo junto à Prefeitura de Paraupebas, que talvez se tenha uma dedicação grande do pessoal da Prefeitura em conjunto conosco, talvez nós tenhamos, num futuro, um município que seria o exemplo de um município onde a preservação do meio ambiente vai gerar uma preservação de uma área da floresta amazônica, que pode ser copiado por outros municípios e daí trazer um grande retorno para o Brasil inteiro, para a preservação da floresta amazônica. Porque nosso trabalho não é só da preservação aqui, do nosso ambiente Carajás, mineração e a reserva que tem em volta. Mas nós, como uma grande empresa, uma empresa estatal, nós temos que dar apoio a toda a região que está em volta para que a gente possa, pelo menos, como exemplo, dar um caminho para a preservação da Amazônia. Do que foi pensado e feito na Semana Nacional do Meio Ambiente deste ano de 89, pode-se dizer que tudo foi importante. Entretanto, mais importante ainda foi o que deu para notar na vontade e entusiasmo de todos aqueles que estiveram envolvidos, direto e indiretamente, na realização do evento. O puro interesse em defender e preservar a nossa fauna e flora. Amazônia 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 Amém. 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 Amém.